Vejo que ninguém vê múltiplas realidades, outras dimensões. O tempo não existe, eu em você, você em mim. Trono dourado, sangue profundo desejo, conhecimentos, música, um beijo. Moedas me rastejo, beleza imortal. No círculo de fogo da espiral. Fujo ao sol, o fogo consome. Tortura sem fim, perdoe-me. Vocês não são nada, poeira cósmica. Tornos de tudo, no fim ao começo. Tornos, o mundo, de tudo. Everything, everything, everything. Everything, everything. Lágrimas me injetam devastação. Olhos famintos a vigiar, a vigiar. O imã me puxa, me engole, me chupa. O céu se desmancha, corres caindo. Correndo em desespero. Um rato boitando, No túnel da minhoca. A luz branca, Colorida psicodélica, Para onde vai me levar? Great Godness, tell me why Mundos complexos, sistemas multidimensionais Paradoxos imperfeitos, o fim é o começo Minhas cópias vou encontrar Regressão Iniciação Uma frase pode destruir A faca entrou fundo Com que carro você está? Não aceito sua opção Pinão, pinão, pinão Sua pobreza me envergonha Furos na minha roupa Sua amiga Eu não posso me tornar O pacto não podemos quebrar Como assim? Como assim? Não entendi Não entendi Bruxas do sistema Bruxas do sistema Ela é a melhor A melhor cantora A melhor cover do mundo Eu sou a cove-flor Eu sou a cove-flor Eu sou a cove-flor Pássaro no mundo Ele está descontrolado Quarto da matina Seu canto ecoa Triste melodia Da terceira dimensão Eu sou a cove-flor Na quarentena não posso tocar Na quarentena não posso ensinar Na quarentena não posso gozar Quero gritar Tô dependendo do sistema Não entrei em nenhuma religião Querem que eu me mate Sofro com a perseguição Mas eu não vou me matar Todos contra todos Cozinha, depressiva, revoltada Quero gritar Vou tomar no cu Vou tomar no cu sem cair, Tchulão Quero gritar Muros de acrílico Não nos separar Olhos azuis Enigmáticos Te reconheço em qualquer Em qualquer vida Em qualquer corpo Foges do teu passado Mais um fim No começo Medo de ser Libertar Vamos nos encontrar Seja no peito Um tanque sujo Um turista Retrógrado Uma escala Obrigável Quem sabe em Irlanda Com nenhuma esquema Uma frase pode destruir Pode destruir Eu sei do poder A matriz Jogo surge de Leal Sempre A manipular Será mesmo que ninguém Consegue sofrer assim Tanto Quanto eu Minha amizade Minha amizade Era sincera Meu amor Meu amor Não nos separar Não nos separar Não nos separar Não nos separar Minha amizade Minha amizade Diz-moi pourquoi Diz-moi pourquoi Eu quero saber, o que eu quero dar para todo o mundo. Eu quero saber, o que eu quero dar para todo o mundo. Eu quero saber, o que eu quero dar para todo o mundo. Eu quero saber, o que eu quero dar para todo o mundo. Eu quero saber, o que eu quero dar para todo o mundo. Eu quero saber, o que eu quero dar para todo o mundo. Eu quero saber, o que eu quero dar para todo o mundo. Eu quero saber, o que eu quero dar para todo o mundo. Se eu for a mesma pessoa, eu não sei, dizem, né? Então, para mim mesma, tá? Se não fui, se não fui eu, então é para ela. Não sei direito. Tu vai, vai me ouvir. Aplausos. Infinitos. Infinitos. Aplausos. Infinitos. Aplausos. Infinitos. Aplausos. Aplausos.